olá meu povo bom dia boa tarde ou boa noite dependendo da hora que você for assistir esse vídeo aí hoje estou aqui fazendo a parte aqui no banheiro essa aqui é a restauração do banheiro tem que fazer do jeito que estava essa pintura que a gente faz uma mistura aqui das tintas a gente pega o vermelhão com cimento branco e a linhaça para ficar bem seguro depois a gente joga o verniz a base de água aqui para ficar bem firme esse aqui é o banheiro banheiro do casarão não se esqueça aí de deixar aquele like e se inscrever no canal compartilhar com os amigos aí para fortalecer o nosso canal já estamos chegando aqui no final da nossa restauração só também somente os banheiros aqui a irmã aqui já está pronto em breve vocês verão aí a inauguração do casarão o Essa pintura é uma pintura antiga que já tinha aí, nós estamos estourando do mesmo jeito aí que estava, mas se alguém precisar fazer isso, faz o desenho que a pessoa quiser aí, e é a mesma coisa do piso, não solta não, isso aí é feito com cimento, aí do jeito que a pessoa desejar e o banheiro a gente faz. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês verem aí como está ficando, essa aqui é uma parede lateral do chuveiro, aqui é uma parte atrás dos vasos, ok, essa outra paredinha aí eu estou seguindo ainda, não terminei ainda, só para vocês verem como está ficando a parede, alguns retoques precisam ser feito aí, mas como está bonito, que maravilha né, esse é o banheiro do casarão, em breve estaremos aí fazendo a reinauguração aí do casarão, e continuem assistindo nossos vídeos, muito obrigado por assistirem, mostrando uma parte aqui e depois vamos terminar o outro lado, só para vocês verem como está ficando, agora vou tirar uma foto aqui para vocês verem, valeu até o próximo, tchau tchau